Em Cascais há um novo paradigma na mobilidade, na saúde, na educação e na habitação. E ao longo de várias reportagens vamos ficar a conhecer as respostas da Câmara Municipal de Cascais a estes diferentes temas. Áreas tradicionalmente reservadas à administração central, mas nas quais, por força da inovação do município, morar em Cascais faz toda a diferença. Pioneiro na descentralização de competências, na educação, na mobilidade, na saúde e na habitação, Cascais tem investido na inovação e na tecnologia. Com isso é hoje um município mais resiliente, como vamos ficar a conhecer. Estudar no Conselho de Cascais é abrir portas ao conhecimento transversal desde o primeiro momento. Do Jardim de Infância ao Ensino Superior, Cascais tem apostado fortemente na inovação diretamente ou através de parcerias com os melhores representantes desta área tão importante para a preparação das nossas gerações futuras. Sabemos que as novas gerações têm quase um chip tecnológico incorporado e aqui integramos também essa mais-valia nas salas de aula. Logo, desde o ensino pré-escolar e no primeiro ciclo. Foi em Cascais que nasceu a central de matrículas, criada por dois professores de Carcavelos e depois de adotada a nível nacional, sendo hoje sinónimo de verdadeira transição digital nas matrículas a nível nacional. Inovámos ao criar um cartão de estudante, que também serve de passe para os transportes públicos, que em Cascais são absolutamente gratuitos e serve ainda para requisitar livros nas bibliotecas municipais ou aceder a jornais e revistas de todo o mundo. Mas a revolução tecnológica na educação, em Cascais, não acaba aqui. Os alunos do Conselho têm aulas de programação logo no primeiro ciclo e lidam diariamente com computadores e tablets nas salas de aulas. Foram mais de 1.700 os alunos que, durante o confinamento, usaram equipamentos emprestados pela Câmara Municipal de Cascais, possibilitando que as aulas online fossem uma realidade acessível para todos. Temos ainda aulas de robótica e apostamos em apps exclusivas para a comunidade escolar. Para facilitar a relação pais-escola, ajuda também a gerir informações, as reservas da cantina e muito, muito mais. Criámos ainda a APEDU, Cascais Edu, uma verdadeira ferramenta pedagógica de gestão e administração escolar. Mas a tecnologia não é tudo. É preciso ter escolas com condições para garantir um ensino de qualidade. Por isso, aqui em Cascais, chamámos a nós uma responsabilidade da administração central. E estamos a investir mais de 50 milhões de euros na requalificação das escolas secundárias do Conselho. Paralelamente, há também uma aposta ao nível do ensino universitário, destacada com a vinda da nova School of Business and Economics para Carcavelos, a que se juntou a Escola Superior de Saúde de Alcoitão e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril. Está também em desenvolvimento, em Carcavelos, uma verdadeira baía do conhecimento, que irá criar, no mesmo perímetro da nova SBE, a AED, em construção no antigo Hospital José de Almeida, e a nova Medical School. Em Cascais, respiramos educação e respeitamos, mas respeitamos muito a educação.